Salve salve pessoal! Você sabia que a Abus possui um sistema de localização via GPS em caso de possíveis acidentes? O sistema KIN da Abus é um sistema de segurança Intellekin Smart System, o qual detecta possíveis acidentes sofridos pelo ciclista. Eu vou mostrar para vocês agora as principais características desse capacete e tudo sobre o sistema KIN, inclusive o chip que aqui está. O KIN sensor é um chip instalado na traseira do capacete e ele consegue medir quedas, possíveis impactos e mudanças bruscas de velocidade. Atualmente existem duas versões desse sistema, a versão gratuita e a versão paga chamada Apex. Entre alguns recursos da versão gratuita nós temos configuração guiada, status do capacete, análise de dados registradas e alerta via SMS ou e-mail. Na versão Apex KIN, além dos recursos da versão gratuita, nós temos alerta SOS, pontuação e mapeamento e análise de percurso. Ensinaremos agora o passo a passo de como instalar e configurar o sistema KIN em seu smartphone. Baixe em sua loja de aplicativo o Abus KIN. Crie uma conta utilizando e-mail e senha. E cadastre até três contatos de emergência, sendo que esses contatos também precisam ter o aplicativo instalado. Cadastre o tempo de alerta, sendo vinte, trinta ou quarenta segundos. Para que o sistema funcione corretamente, você deve iniciar a atividade emparelhando o aplicativo com o Bluetooth do seu celular. Caso sofra um impacto, automaticamente aparecerá no seu celular um aviso de contagem regressiva, que se não desativado, será enviado um alerta para os seus contatos de emergência pré-definidos. Para fazer o emparelhamento do seu smartphone, ligue o Bluetooth do seu celular. A ativação do chip do capacete funciona através de movimentação, ou seja, ao movimentar o seu capacete, ele irá aparecer na lista de Bluetooth do seu celular. Alguns avisos importantes. Você pode utilizar para o carregamento do chip Abus KIN um carregador comum micro USB, desse que você tem na sua casa. O chip Abus KIN é resistente à água e não pode ser removido. O capacete que tem essa tecnologia já tem em sua estrutura um alojamento específico para o chip, o que impossibilita sua remoção e instalação em outro capacete. Agora com seu capacete configurado, você pode curtir seu passeio com muito mais segurança. Confira em nosso site os capacetes que possuem a tecnologia KIN. Se você tiver alguma dúvida ou dica, deixe nos comentários aqui embaixo. Continue nos acompanhando no YouTube e nos siga nas redes sociais. Até a próxima, valeu! . . . . . . . Obrigado.